Do advogado, nem sempre o seu cliente ser declarado inocente é uma vitória. Às vezes a vitória é uma pena menor, não é? Claro, claro, várias vezes. Você já afisa para o cara, ó, cara, provavelmente você vai ser declarado culpado e eu só vou tentar que você se ferre o mínimo possível. Várias vezes, várias vezes. Volto a falar, o que é o trabalho de um advogado, então, num caso desse, em que a culpa do cara é evidente, que ele tem uma pena menor. Que ele tem uma pena menor. Que ele tem o tráfico de droga, por exemplo, que é uma área que eu trabalho muito. Você conseguiu, por exemplo, um tráfico privilegiado, que é um tráfico com uma pena menor. Você conseguir desclassificar uma pessoa que está sendo processada por tráfico para ser condenada por uso. É uma desclassificação, uma vitória. Então, não é que você está absolvendo a pessoa. Você conseguiu uma condenação que mais se adequa ao caso. Isso também, obviamente, é uma vitória. E você consegue escolher a cadeia, escolher para onde ele vai? Porque é tudo... Não importa o tipo de crime, ele vai... Cara, isso é um problema, né? Porque, cara, às vezes o crime é pequeno e o cara vai no... Outro folclore. Vou contar outro folclore. Vou fazer faculdade porque tem série especial. Mentira, gente. O quê? Não tem série especial. Mas todo mundo fala isso. Não tem. O que tem é uma prisão preventiva. Ou seja, uma prisão antes de você ser condenado. Se você tem curso superior, você pode ter a chance de ficar em um lugar melhorzinho. Mas, assim, a chance de você ficar junto com todo mundo é muito maior do que você ficar em um lugar normalzinho. É linda isso? Não. A lenda é o seguinte. Depois você for condenado. As pessoas... Ah, vou ser condenado e vou ter série especial. Não. A série especial, ela... Na verdade, é uma sala de estado maior, dependendo do lugar que você fica. Enfim, tem nomes diferentes, só vale para uma prisão preventiva. Depois de condenado, você pode ser PHD, doutor, professor de Harvard. Ter ganhado Oscar, ter ganhado Nobel. Você vai para o mesmo lugar que o Zezinho. Caramba. Então, gente, não adianta...